Vamos, vamos, caralho! Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, empurra! Ritmo! É ritmo de guerra! Vem, 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 vem! Ritmo! É ritmo de guerra! Tá aí, caralho! Vamos, vem! Vamos, vamos, vamos! Vamos, porra! Vamos! Vamos, vem, vem! Mais três, dois, um, no tempo! Tranquilamente, né? Eu faço um ataque constante, às vezes sou arisco, eu não confisco, é! Mas sempre fico fazendo aquelas linhas que eu sei que eu corro risco, é! A profissão, perigo! Olhei sua camisa e eu nem tinha nascido Olhando quando o Jordan jogava, mas agora você vai se lembrar do bus de 95 Quando o JP estiver na base Tô fazendo, improvisando, só brincando Eu não sou o Pippen, mas se o assunto é Pippen Eu tô sempre te cortando Não importa, eu tô voando Sempre ultrapassando, sempre te mostrando Pode ser o Michael Jordan, eu sou o Larry Bird Pois como um passarinho, eu sigo sobrevoando Sobrevoando, mas você não tá interpretando o meu contexto Pode ser o Larry Bird, eu sou o Aylan Iverson Depois de mim o jogo nunca foi o mesmo E você não tá entendendo porque você fez a rima feijão com arroz Não vou esquecer do seu boot 95, sua cara nunca esquece do meu pé 42 E hoje sua cabeça que vai ser enterrada, irmão Eu sou o Lebron James avançando outra diarda Jogando como o Jordan invadindo o garrafão Passando a lição que você não aprendeu nem na sua própria casa Então você pode ter certeza que galinha de casa não se corre atrás Eu corta as asas Você corta as asas, mas não importa porque pra mim você segue sendo pato Minha cara não esquece do seu pé 42 Seu peito não esquece do calibre 4.4 Então agora eu tô ferrado, mano, porque eu te mostro que tá submerso Legal você ser o Aylan Iverson O Alan rima bem, já você é o inverso Tá bom, mas o verso do Sain já fala que você só falou lorota Não tô vendo o calibre 44 se puxar e não atirar que você vira chacota Então você tem que ter disposição pra fazer O problema é que meu verso é mais nítido, né? Papo de político, é cumprir e não morrer É cumprir e não morrer E por esse motivo eu tô pronto pra fazer o meu legado Você é tipo Lego, por isso que eu desmonto E te deixo em pedaço, ponto a ponto, rastro a rastro Por esse motivo agora eu tô no espaço Eu tenho o gatilho mais rápido do oeste E tenho a mente mais rápida de todo o meu estado A mente mais rápida do seu estado Por isso a concentração de gangue Você falou que eu não deixo rastro, eu sou assassino Tiro no seu pé o rastro do seu sangue E por onde você vá, você nunca vai deixar mais uma pegada Porque eu sou tipo João e Maria Por onde eu passar, eu encerro sua caminhada Por onde você passar, eu encerro minha caminhada Mas é João e Maria, a pista que tá salgada Você tá precisando de insulina Não importa porque pega bala, mas minha rima é baleada Não tem bala clava, se eu tô na quebrada Você pode falar o que quiser de ponta a ponta Rima de bate-pronta, eu não deixo digitais Por esse motivo eu tenho digitos na minha conta Não tem digitos na sua conta Eu falo que não faz de conta, mas não vou me opor Cria, tô tipo João e Maria Mas hoje em dia são as bruxas que tão caçando o caçador Então, faço isso, não tem suborno Suas rimas vão pro forno Porque você se perdeu nessa corrida aí na batida Na somente eu que fiz retorno Barulho pra batalha, rapaziada Quem achou melhor As rimas De JP, faz barulho, por favor Quem achou melhor As rimas do meu mano, o Neo Faz barulho, por favor Na plateia do Neo Jurados 3, 2, 1 Neo 1 a 0 Fiquem, terminou com o Neo Vamo que vamo aquela mão pro alto Porra é a semifinal, trapa Vem, 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 vem Quem não levantar a mão já sabe onde tá, né Bom, Mar لا Mike Bonho Juliante Bate-se cara no trap Ei Bate-se cara no trap Ei, ei Mike Bonho Juliante Bate-se cara no trap Ei Bate esse cara no trefe! Vem! Uou! 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 Papá, eu sei que você tem a capacidade pra poder revidar, mas eu te pus logo de joelho. E depois que você travar, não põe a culpa no seu aparelho. Falo pra você que eu te causo arritmia. Sei que vai respirar por aparelho depois dessa surra fazer terapia. Ou melhor, meu mano, você vai ter um ataque cardíaco. Só que eu tô fazendo aquela rima que é tipo um ataque. Sua rima chegou e é tardia. O quê? Ela chegou muito depois da hora. Ai, meu mano, eu posso ser um soldado que joga sua cabeça fora. Eu não preciso de terapia, mas meu freestyle se tornou terapêutico porque tá trazendo cura pros cria. E que ironia, nem sou farmacêutico. Uou! Agora tô entendendo porque seu freestyle é articênico. Mas tudo que eu faço aqui no compasso contra esse cabaço é mais que higiênico. Eu sou acadêmico. Academia de letra, coloco rimar pra caceta. Opa, cacete, então coloco o capacete. Por que cê não aguenta essa treta? Eu tenho força para revidar. Ahn, mas eu mando papo reto. Cê vai me deixar de joelho. Hoje eu louvo Deus, ironia, matando um inseto. Meu mano, cê sabe pra tu. Falo que agora vou ser tomando o cu. Eu sou mestre dos insetos, eu sou mestre do Shifu. J, e agora você perdeu, caiu no tatame. Cê pensou que era apenas um inseto, mas eu voltei mais pesado que o meu enxame. Onde que o Shifu domina os insetos? Ahn, meu mano. Eu sou os cinco furiosos. Você é tipo curioso. Por isso que cê tá me observando. Por isso que cê tá papasitando. Mas cê tá ligado no sistema. Eu sou tipo Tai Lung. Pra eu sair dessas grades eu só preciso de uma pena. Eu só preciso de uma pena, eu só preciso de um segredo. Eu sei que eu sou tipo curioso. Eu sei que aquilo que é novo sempre causa medo. Só que eu tô pra causar essas grades de você a sangue frio. Eu sou tipo o cara que descobriu o caminho das índias. Cê ficou a ver navios. Fiquei a ver os navios. Eu fiquei a ver os naviais. Pode descobrir o caminho das índias. Porque eu tô muito tranquilo com a Juliana Paz. Mas eu não tô em paz. Eu tô em guerra. Fazendo essa rima, fazendo essa serra. Eu tenho paz. Também tenho os pais. Mas eu tô ligado que nem todo mundo tem. Por isso o mundo é guerra. O mundo é guerra. É isso que diz o assunto que cê não tá por dentro. O mundo é guerra. Cê com a Juliana Paz. O marido dela sabe disso. É o seu relacionamento. Mesmo. Mas tudo bem. Eu não tô de brincadeira. Vou passar por isso. Eu sou tipo Joyce. Quero mulher experiente. Tipo Susana Vieira. Tipo Susana Vieira. Mas a rima agora é a verdadeira. Vou te responder com o mesmo verso do Joyce. Cê quer a Susana. Mas cê não aguenta nem a primeira. Eu sou verdadeiro. Maloqueiro. Revidei. Você avisou. Então bora pro terceiro. É isso. Terceiro! 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 É isso. Girados. Três. Dois. Um. Terceiro round na casa. A barulho! Tá bom o barulho! É o barulho! Bástico! Basta! 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 Bate esse cara no track, bate esse cara no track Com camisa com o oi, estampado na veste, fênis no complex jack Bate esse cara no track, bate esse cara no track Uou, 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 uou 3, 2, 1, tempo Cê domino inseto como Shifu, eu domino os insetos como Shino Não é Suzana, eu tenho Suzana, então é melhor olhar no olho do seu inimigo Ah, não sei o migos, não sou o Quavo, e eu nem sou o Offset Mas hoje eu tô on pra caralho, pra fazer de style e você que fica off nesse trap Eu fico off nesse trap, vai desse jeito o seu império desmorona Aí Itachi cê não vai me prender no guinjuto, sacoda a realidade seu Suzano desmorona Uou, 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 uou Mano, hoje eu te queimo como um inferno Então, convoco o amaterazo, porque minha rima é o fogo eterno Uou, fogo eterno Mas não importa, cale e cê enquanto faz rap Eu posso até desmoronar, mas aqui eu vou tombar Minha estrutura é meu alicerce E foi disso que eu preciso, ô moleque Porque eu sou como um chanceler Sua chance é ler pra conseguir discutir algo compatível aqui nesse rap Cala a boca, meu cria Porque você não entende, porque você tá inerte Meu fistal é biblioteca igual a Alexandria O seu império é só como o de Cherches Por isso que agora você não tá trazendo um alimento O meu fistal é esperança, é a ponta de lance É aquele soldado que sobrou lá dos trezentos É, é, cê pode ser Alexandria Mas não importa porque eu vejo as páginas Ela pode ter pegado fogo, mas eu só sei o fogo Simplesmente lendo e voando minhas lágrimas Afogando as minhas lágrimas, as minhas páginas Por isso que pra mim cê é pato Eu sou Alexandria, grande como Alexandre Mas no final eu tô botando a batalha, cê que é o pato Cê tá bom quando falo dessas lágrimas Agora, mano, eu vou mostrando o rap é meu tesouro Passarinho que acorda cedo bebe água limpa Por isso eu coloquei minhas lágrimas em bebedouro E agora nunca mais você vai conseguir voar Mano, sabe como eu aprendi o que era rap Quando do penhasco eu decidi me jogar Eu tenho a mente tão lúcida Que eu sei que as minhas mágoas me afogaram Pode colocar suas lágrimas em bebedouro Mas no fim das contas suas lágrimas te embebedaram Aí esse ospício, meu irmão Então, meu mano, sabe que agora é outro? Cê tá assustado, cê tá na sua casa Então, a partir de hoje, sua casa é meu hospício Sua casa é meu hospício? Então, suave, eu tenho um diálogo que é monólogo Aí, meu mano, Jesus já transformou a água em vinho Jatapeno, me culpe por ser alcoólico Ok, agora eu te entorto Sem copo torto E não tem problema se eu me embriagar com a água do meu próprio corpo Tô maluco, vamos julgar Vamos ser responsáveis ao sonho dos outros Vamos ser cirúrgicos, certo? Quem acha que levou esse terceiro round Merece pra final É meu mano JP Faz barulho Mas quem acha que merece essa vaga na final Representou melhor nesse terceiro round É meu mano, o Neo Faz barulho Eu vou pegar a grande diferença, Neo Segunda plateia, jurados, por favor 3, 2, 1 Neo Neo Para o final Barulho pro JP